Jaime de Oliveira Peniste e Dino Augusto Fernandes Moraes foram presos em flagrante depois de furtarem a mercadoria de uma caminhonete na BR-316 em Ananindeua. Na carga, haviam nove caixas de creme de leite, que seriam entregues para comercialização. Dino já tem passagem pela polícia, também por furto. Ele diz que age quando as vítimas estão desatentas e costuma vender a carga para terceiros. Foi só eu mesmo, o rapaz aqui, nem estava, nem sabia. Convidei só para dirigir. E o que seria feito com essa mercadoria furtada? É vender. Vocês iam vender? Na feira, hein. Já tem cliente, certo? Não, não. Jaime nega a participação no furto. Diz que foi contratado apenas para prestar serviço como motorista. Diz que era só para me dirigir para ele, que ele ia pegar o negócio. E ele ia me dar um dinheiro e pronto, só isso. Quanto era que ele ia pagar para você? Não especificou. Os dois também são suspeitos de participarem de um esquema de furto de pneus, que seriam revendidos para este dono de uma oficina, que fica em Marituba. Os produtos lá dessa oficina que o senhor vende, eles têm tudo origem legal? É só pneu velho, perucado, é pneu vulcanizado. Vivo, mas só de vocês, de mão de obra. Eles alugam veículos em locadoras e saem durante tanto o dia como também pela madrugada a furtar pneus de caminhões que estejam estacionados do lado de fora de empresas ou mesmo até pneus de veículos públicos, como também caminhões com cargas, que eles têm em qualquer local que eles encontrem a facilidade de poder furtar esse tipo de material, eles o fazem. Os acusados foram apresentados na delegacia do Marco, onde foi registrada a ocorrência. Nós temos inclusive alguns outros tipos de registro, principalmente de pneus, de caminhões, que é o carro forte deles, é o pneu de caminhão. E com certeza essas vítimas virão agora no decorrer da semana e outros inquéritos serão instaurados também para que eles respondam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.